Bom, bom dia. Bom dia a todos. Acho que, primeiramente, eu queria agradecer ao E-Commerce Brasil, a Vivi, toda a equipe, e também agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre o que eu defino como novos caminhos. Novos caminhos, vou falar de dois em particular hoje. Um que a gente tem seguido desde o começo da nossa história, há mais ou menos quatro anos e meio, e outro que é mais recente, há mais ou menos um ano e meio, uma trilha que a gente tem seguido também. Acho que a gente está na página errada, não sei se eu apertei sem querer aqui. Mas, antes de começar, eu vou falar hoje de curadoria, serendipidade, lealdade, depois vou falar de marketing integrado e jornada do cliente. Mas, antes de começar, eu queria dar um pouco de contexto. E o primeiro ponto é o E-Commerce. O E-Commerce é, cada vez mais, um mar vermelho. Já se foi naquele tempo, onde o E-Commerce era aquele mar que, se você era um dos primeiros a pular, você nadava de braçada, se conseguia criar um negócio gigante, muito rápido, rentável. Acho que o E-Commerce é cada vez mais competitivo. Eu li uma estatística outro dia, acho que são mais de 40 mil lojas de comércio eletrônico no Brasil. Eu acho que, de certa forma, o E-Commerce está ficando cada vez mais parecido com o mundo do varejo tradicional, do varejo offline, que é uma briga de foice. Acho que muitos de vocês vivem isso aqui no dia a dia. É muito difícil, é cada vez mais difícil você criar um negócio de E-Commerce que, ao mesmo tempo, cresça e, ao mesmo tempo, seja rentável, seja sustentável. Um pouco o que a Vivi falou, não adianta só vender mais, tem que vender melhor. Tem, acho que, um trecho de uma entrevista do Warren Buffett, que eu li, que eu gostei muito, onde ele fala que, ao longo das várias décadas que ele passou investindo em diversos setores, ele reparou que, no setor de varejo, é muito mais comum você ter o fenômeno da estrela cadente do que em outros setores da economia. O que é esse efeito, o fenômeno estrela cadente? São aquelas empresas que surgem, têm um sucesso inicial enorme, crescem e, de repente, começam a desacelerar, começam a cair e, muitas vezes, vão até a falência. Então, para ele, varejo é um negócio muito difícil. É um negócio onde você tem que melhorar dia após dia, porque, senão, seus inúmeros competidores, porque, por definição, é um segmento fragmentado, eles te copiam muito rapidamente. E, do outro lado do balcão, que você tem o cliente, aquele cliente está sendo praticamente intimado também todos os dias a experimentar novas opções, novas lojas, novas alternativas. Então, no varejo, para o Warren Buffett, é too close is to fail. Se você relaxar, um dia você começa a fracassar. Então, acho que é um mar vermelho e, se a gente bobeia, esse mar engole a gente. O segundo ponto é o ponto da publicidade digital. E o fato de que é cada vez mais difícil escalar investimento em publicidade digital. Aqui, acho que tem um ponto interessante. É o mercado americano, o gráfico do lado esquerdo, é a concentração do bolo de publicidade digital no mercado americano. Então, em 2014, as dez maiores empresas representavam 71% do bolo total de marketing online. Em 2015, você pega cinco maiores, que são Google, Facebook, Yahoo, AOL e Microsoft. Só essas cinco já eram dois terços. 66% do total. E você pega Google e Facebook, que são, na verdade, mais do que 50% do total, e estão ganhando share. Então, a tendência é eles ganharem cada vez mais poder de barganha. E, ao eles ganharem poder de barganha, fica mais difícil a gente escalar o investimento nessa área. Isso sem mencionar os adblockers, que estão crescendo. Então, tem uma série de desafios aí. O último ponto é economia, mas acho que aqui é sem comentários. A gente conseguiu perder, acho que só para a Venezuela e para a Ucrânia, se eu não me engano, encolhimento econômico no ano passado. Então, os desafios aqui são enormes, sem mencionar toda a questão regulatória, tributária, fiscal. Acho que a Vivi falou um pouco disso aqui, todas as lambanças que estão acontecendo no e-commerce brasileiro. Mas, e aí, o que a gente faz? A gente fica se lamentando, olha para esses problemas? Eu acho que não. Eu acho que, até aquele ditado, quando se fecha uma porta, se abre uma janela. Eu acho que é o momento de a gente pensar em novos caminhos e construir novos caminhos. E é isso que o West Wing tem feito desde o começo da sua história e também agora mais recentemente. Então, falando primeiro sobre curadoria, serendipidade e lealdade. E eu vou começar por serendipidade. Eu não sei se... Alguém aqui conhece essa palavra, serendipidade? Levanta a mão aí quem sabe o que é serendipidade. Ninguém sabe. Eu também confesso que eu não sabia. Eu até fiquei treinando para falar a palavra direito, assim, há algum tempo atrás. Serendipidade. É difícil de falar. Mas aí eu fiz o que todo mundo faz nessas horas, quando você não sabe. Eu perguntei para o Google. E eu achei um videozinho que acho que explica rapidamente o conceito. Se puder rodar o vídeo. E eu achei um videozinho que não sabe. We will uprise and maybe find a word true love We will uprise and maybe find a word true love Bonitinho, não é? Normalmente, quando a gente apresenta uns vídeos assim no West Wing, o nosso público é 70%, 80% feminino, inclusive na empresa. A gente tem mais ou menos 65%, 70% de mulheres, não só no escritório, como no nosso armazém também. Então, carregando caixa, lá tem mais mulher do que homem no escritório. Mas serendipidade é isso, e o West Wing é muito isso. Eu queria falar desse conceito porque ele descreve muito bem o que acontece no West Wing. Basicamente, você tem um monte de pessoas, sua grande maioria mulheres, que entram no West Wing, muitas vezes sem uma necessidade clara, sem um objetivo claro, entram porque querem acessar, querem se inspirar, querem ver o que está acontecendo em casa de decoração, e, de repente, se deparam com algum produto que inspira elas, pelo qual elas se apaixonam, e elas acabam comprando esse produto. Então, é essa descoberta afortunada que acontece no West Wing. E aí tem uma parte do vídeo, da definição, que são descobertas afortunadas aparentemente por acaso. E acho que essa parte aparentemente por acaso também é muito importante. Porque, na verdade, tem todo um trabalho por trás para fazer com que isso aconteça. Não é por acaso. Mas são descobertas afortunadas, são surpresas positivas que acontecem dentro do site. E isso, normalmente, é muito carregado de emoção para o nosso público. Então, para a gente, e-commerce é igual emotional commerce. 85% da nossa base de clientes são mulheres. É realmente assim, destoa como o nosso modelo funciona muito mais com mulheres do que com homens. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um investidor, e a primeira coisa que ele falou para mim, era um potencial investidor, na verdade, a primeira coisa que ele falou para mim foi cara, vou começar falando o seguinte, eu entrei no seu site, cara, não gostei, não entendi nada. Você não entende nada do seu site. A minha resposta para ele foi, ainda bem. Porque a gente brinca lá no West Wing que o West Wing é que nem cabeça de mulher. É um processo de compra mais emocional, mais movido por inspiração. É mais que nem um passeio no shopping. Às vezes, aquela coisa que a gente brinca, minha mulher vai no shopping, ela não está querendo nada, mas ela acaba voltando com um monte de coisa. Então, o West Wing é mais assim. A gente brinca que o e-commerce tradicional, ele é mais que nem cabeça de homem. É um processo de compra mais racional, mais movido por uma necessidade. Muitas vezes, antes da compra, veio um processo de pesquisa, de comparação de preço. É outro tipo de compra. E o formato que a gente usa para fazer isso é o formato de shoppable magazine. É uma revista comprável. Então, o que a gente faz e tenta fazer todo dia é fazer um site que seja tão belo, tão inspirador, cheio de conteúdo interessante, que faça com que as pessoas queiram voltar para esse site todos os dias ou semanalmente, como se estivessem consumindo uma revista. Com a grande diferença que nessa revista, se você gostar de alguma coisa, você coloca no carrinho e você compra. Vai chegar na sua casa. Então, esse é o formato, esse é o modelo do West Wing. Então, ele, aqui eu tenho algumas imagens, se é legal poder abrir o site, mas acho que é meio difícil aqui nesse evento. Mas ele é um site muito editorial. E é basicamente como, como que a gente faz isso. São três fatores. É um foco enorme em três alavancas. O primeiro é curadoria. Segundo, apresentação editorial. E terceiro, freshness, novidade. Então, curadoria. O nosso modelo, ele é um modelo de fresh sales. Então, todo dia a gente lança campanhas. São campanhas que duram aí de quatro a seis dias, variando entre 50 e 500 produtos, compostos através de um a dez fornecedores. Então, mesmo numa campanha, você pode ter 200 produtos de dez fornecedores diferentes. E esse trabalho de produzir essa campanha, curar essa campanha, ele começa com um planejamento semestral, e cada campanha começa a ser detalhada com sete semanas de antecedência. E, em muitos casos, é quase como se fosse um projeto de arquitetura mesmo, de decoração. Porque o nosso time, ele vai compondo essa campanha com múltiplas categorias, produtos, fornecedores, como se estivesse compondo um ambiente. Uma sala, uma cozinha, um lavabo. Então, é um trabalho muito grande na parte de selecionar os produtos que a gente acha que vão gerar aquela descoberta afortunada. O segundo ponto é a apresentação editorial. Então, a gente não tem só produtos. Você abre uma dessas campanhas do West Wing e você vai ver lá uma, duas, três fileiras de produtos e, de repente, você vai ver uma inserção de conteúdo. A gente chama eles de pílulas de conteúdo. E pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser um vídeo com alguma dica sobre casa de decoração, com conteúdo sobre os produtos ou, simplesmente, um ambiente inspirador que dá esse contexto e que faz com que a nossa conversão acabe sendo muito mais alta do que a média do e-commerce. Então, a nossa conversão é mais ou menos duas vezes a média da conversão no e-commerce tradicional. E, por último, vem a questão de freshness. para que a gente seja uma revista, para que uma pessoa queira voltar e ler uma revista todos os dias ou todas as semanas, não adianta você trazer sempre a mesma coisa. Você precisa que o site seja vivo, seja fresco, seja novo, seja fresh, todos os dias. Todos os dias. Então, a gente tem uma máquina de prospecção e busca de novidade por trás do site. Vocês teriam uma ideia, que falam de alguns números. São 2.500 campanhas por ano, mais ou menos 6, 7 campanhas por dia. Na parte de apresentação editorial, a gente tem uma média de três inserções de conteúdo por campanha, a gente está falando de 7.500 inserções de conteúdo por ano também. Ali, a gente também já tem cada vez mais fotos ambientadas produzidas pela gente. No começo, era inviável a gente produzir todas as fotos. Ainda é inviável produzir todas as fotos. A gente ainda tem que trabalhar, às vezes, com fotos de banco de imagem, que não é exatamente os produtos que a gente vai ter dentro da campanha. Mas hoje, a gente já produz 800 fotos ambientadas por ano com a nossa própria infra. Estamos investindo muito em vídeos. Então, só em março, agora, a gente vai produzir 22 vídeos. Então, praticamente um vídeo por dia útil do mês. E, na parte de freshness, a gente está falando de 180 mil produtos por ano, dos quais 120 mil produtos completamente novos que nunca tinham sido publicados antes no West Wing. Isso aqui são números de 2015. Então, obviamente, a implicação de tudo isso é que você tem que ter um investimento e uma estrutura por trás de tudo isso aqui que é muito grande. Então, para dar aqui um pouco de ordem de grandeza, no West Wing, entre equipe comercial, de merchandising, criação, estilo, a gente tem 70 pessoas trabalhando nesses três pontos aqui. curadoria, apresentação editorial e freshness. E por que isso é importante? Acho que é importante por aquele primeiro slide que eu mostrei, pela questão do mar vermelho. Acho que isso traz diferenciação. As pessoas dizem que há duas gerações do e-commerce. Uma primeira geração fundada por, inclusive, uma das empresas que vai fechar hoje o evento, a Amazon, e o eBay, nos anos 90, que é essa geração baseada na busca por produtos, na compra movida por necessidade, em ter um sortimento relativamente fixo, amplo, com muita opção para o cliente para tentar driver a conversão dessa forma, baseada em conveniência. Então, essa é a primeira geração. A gente é parte de uma outra geração do e-commerce. Tem empresas nos Estados Unidos como a Etsy, a Zolili, que também são parte desse grupo, que é essa geração baseada na descoberta, na inspiração e no impulso. O contrário de uma compra por necessidade. E aqui, para mostrar alguns resultados para vocês, porque eu acho que o principal impacto de tudo isso é a lealdade que existe dentro do nosso modelo de negócio, dentro do West Wing. Então, algumas estatísticas aqui. A gente olha para a nossa base de clientes, a gente tem uma média de quatro a cinco pedidos por cliente por ano. Quando a gente olha para os nossos compradores, 70% deles são compradores recorrentes. Então, compradores que já compraram antes no West Wing. Um que eu gosto muito é esse terceiro aqui. 75% da nossa receita vem de clientes que acessam o site mais de 100 vezes por ano. Ou seja, aqui é o efeito revista. Acho que 100 vezes por ano, a gente está falando de pessoas que acessam duas vezes por semana ou mais o site. Para elas acessarem duas vezes ou mais o site, a gente tem que ter essa questão editorial, a gente tem que ter essa questão de freshers, a gente tem que fazer a pessoa sentir vontade de voltar com essa frequência. E isso é muito importante porque drive a 75% do negócio. E, por último, a gente já é mobile first, então, mais de 50% da nossa receita vem de mobile, acho que também é duas vezes a média do e-commerce brasileiro. E o mobile é um meio de autoengajamento. então também mostra essa questão da fidelidade da nossa base de clientes. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês de curadoria, serendipidade e lealdade. Isso é algo que a gente está fazendo desde o começo da nossa história, há quatro anos e meio a gente começou. Mas eu queria também falar um pouco de marketing integrado e jornada do cliente, algo que começou há um ano e meio. até antes de começar, acho que assim, falando um pouco da história do West Wing, a gente sempre foi muito agressivo nos primeiros três anos da nossa história em marketing de performance. Aliás, eu diria que 98, 99% do nosso investimento de marketing nos primeiros três anos foi publicidade digital e marketing de performance. Só que de um ano e meio, dois anos para cá, a gente começou a observar alguns pontos, que é um pouco o contexto que nos levou a mudar um pouco isso. A gente observou, primeiro, a questão do desafio da escalabilidade do marketing digital. Talvez muitos de vocês já tenham passado por isso, momentos onde você tenta escalar o seu investimento de marketing e você começa a observar retornos decrescentes naquele investimento. Então, um, você não consegue investir mais para crescer mais e dois, o retorno de marketing é cada vez mais desafiador. O segundo ponto é que com a desaceleração do mundo offline, e aí eu estou falando não só de publicidade offline, mas também de varejo offline, começam a surgir oportunidades aí muito interessantes de acessar esses canais de uma maneira econômica ou de uma maneira barata, basicamente. Então, por exemplo, a parte de varejo, shopping center. Acho que desde 2010 foram construídos mais de 130 shoppings no Brasil. Obviamente, de lá para cá, teve uma virada de economia e você começou a ter uma ociosidade em shopping center que é super significativa. Alguns de vocês talvez até tenham ouvido uma matéria do valor econômico ano passado, que falava sobre os shoppings fantasmas em Sorocaba. Então, tem aí, tem umas oportunidades muito grandes de barganha aí de você conseguir acessar, tanto na parte de varejo físico como na parte de publicidade mesmo, esses canais. Só que, por último, apesar dessa desaceleração, esse mundo offline, é a grande verdade, ainda representa a maior parte do bolo. 70% da audiência ainda é offline e 90% do varejo ainda é offline. Então, por que não tentar alavancar uma marca que você está construindo no online, alavancar um negócio que você está construindo no online e também entrar no offline? Então, foi essa grande pergunta que surgiu para a gente há um pouco mais de um ano e meio atrás. Por que não ingressar nesse mundo offline e aí conseguir duas coisas ao mesmo tempo? Uma, atender muito melhor seus clientes. Atender seus clientes em todo esse mundo, não só no online, mas também no offline. E, segundo, você conseguir escalar cada vez mais o seu marketing total e, dessa forma, conseguir continuar crescendo aceleradamente. Então, veio essa coisa de foco na jornada do cliente. Mas o que é jornada do cliente para a gente? A gente gosta de pensar a vida de um cliente do West Wing. Então, um dia na vida de Ana. Então, às nove da manhã ela acorda e ela vê o programa de TV favorito dela logo de manhã, talvez é o Mais Você ali na Globo. Dez da manhã ela está tomando café, daí ela lê a revista de casa decoração preferida dela. Meio-dia ela vai almoçar no shopping, aproveita para ver algumas lojas. Duas da tarde ela acessa uma lista uma lista de casamento, porque ela tem um casamento no sábado, então ela quer comprar o presente de casamento. Três da tarde ela posta no Instagram. Quatro da tarde ela bate um pouco de papo no WhatsApp com as amigas. Seis da tarde ela lê o blog favorito dela. Sete da noite ela tem reunião com o arquiteto porque ela está reformando o apartamento então ela tem que discutir o projeto. Vocês estão pensando nessa pessoa não trabalha, mas o pior é que brincadeiras à parte cabem oito horas de trabalho aí nessa jornada e é a jornada de muitas pessoas e de muitas mulheres que entram no West Wing diariamente. Então para a gente foco em jornada do cliente não é nada mais do que atender essa mulher em todos esses pontos da jornada dela e atender ela da melhor forma possível em cada um desses pontos porque não é a mesma coisa. Você tem que aprender a interagir com o cliente a se relacionar com o cliente naquela parte do processo. Tudo isso sempre é amparado muito por conceitos criativos de comunicação porque senão você não se diferencia. Então você tem que fazer isso se diferenciando com criatividade. Queria mostrar até um exemplo aqui de uma empresa holandesa ela chama dela ela é da indústria de seguros funerários. Convenhamos que não é fácil fazer marketing em seguros funerários. Quando você pensa na jornada do cliente acho que ninguém quer ser muito exposto a isso. Mas brincadeiras à parte eles fizeram eles têm um case muito legal de publicidade integrada multicanal que ilustra um pouco o que a gente tem tentado fazer o West Wing. O que é mais bonita são often faladas quando alguém passou de sair. É um mal porque a pessoa que fala não pode ouvir mais. Para a empresa de inscrição dela nós tínhamos uma ideia. Por que esperar até que seja tarde? Diga algo incrível hoje. Nós damos as pessoas a oportunidade de dizer algo maravilhoso a alguém que eles realmente importam, e eles foram completamente por surpresa. Nós filmamos conversas com caméras escutadas e criamos alguns extraordinários com reales pessoas, sem atores, honestos e sinceros. Eu gostaria de verdadeiramente que eu não queria ter verdadeiramente. Eu quero agradecer muito por sua moed e sua doordrinhação. E por tudo o que vocês fizeram comigo. Eu quero agradecer por um bom ano. E isso não só, eu me convivei por um tempo e você me envolveu. Você está sempre pronto. Eu digo que não é muito mais, mas eu sou de você. Você é muito grande, em momentos difíce e em pessoas. Então, nós demos a todos na Holanda a chance de mostrar o seu amor e ameaça. Nós fizemos as ades com apenas a palavra DIA. Você foi convidado para o resto de vocês. Os pessoas do Neste fez um uso de essa oportunidade e publicaram suas palavras beijas para o nosso site especial. Você também pode compartilhar suas palavras via o site web, ou via Facebook. Mas nós fomos mais além. De todas as adesas, nós fizemos as postas para o outdoor. Each poster was unique e was displayed in the area where the person it was meant for lived. E nós fomos mais além. No New Year's Eve, nós nos damos a chance de expressar o seu amor live no TV. A wave de beijas palavras flui sobre a Holanda, e nós conseguimos a mensagem. É usado, falado, falado e atado. E o resultado? Dela capturou um lugar na lista de top 10 best-known brands em Holanda e a quantidade de capital insurado cresceu em 50%. Mas o melhor resultado é que a Holanda cresceu um pouco mais bonita. Por que esperar até que seja muito tarde? Dê algo maravilhoso hoje. Eu acho um 15 muito interessante, porque você vê que eles têm TV, têm intervenção física, têm outdoor, têm rede social, e tudo com um conceito criativo. Eles conseguiram virar uma indústria que não é nada a sexe, não é uma indústria legal de se comunicar por aí. Eles conseguiram achar um ângulo criativo que teve um resultado surpreendente. Então, a gente ainda não está fazendo nada dessa magnitude no West Wing, mas a gente tem feito algumas experiências. Vou contar um pouco para vocês. Então, o primeiro foi o lançamento, em novembro de 2014, da nossa primeira pop-up store, nossa primeira loja temporária no Cidade Jardim. É uma loja de 70 metros quadrados. Depois, a gente lançou uma segunda pop-up no Shopping Genópolis. Quando a gente olha as duas somadas, desde o começo até agora, foram mais de 80 mil pessoas que visitaram esse nosso modelo de pop-up. E aqui tem um exemplo interessante da questão de que você tem que aprender também a lidar com esses novos canais. A gente começou com um modelo que era 100% showroom. Então, você vai na nossa loja, você tem lá os produtos à mostra, aí você tem computadores em umas mesas, como se fosse uma loja da Apple Store, e aí você compra no computador. A gente fez isso de propósito, porque a gente queria fazer essa transição das pessoas do físico para o online. E, para uma grande parte do público, é muito legal, mas a gente, depois de algum tempo, percebeu que isso frustrava muita gente. Acho que algo que é óbvio para o varejista mais tradicional, para a gente que vinha desse mundo online, não era tão óbvio. As pessoas, quando vão no shopping, muitas vezes querem comprar o produto e levar para casa. Não querem esperar semanas para o produto chegar na casa delas. Então, a gente se adaptou. A gente mudou processos, mudou sistemas. E, há mais ou menos seis meses atrás, a gente começou a oferecer o que a gente chama de pronta entrega. Então, a pessoa consegue comprar para um terço do nosso sortimento, consegue comprar e levar para casa. A gente fez, no ano passado, um hub de tendências no Iguatemi, em parceria com a WGSN, que é uma consultoria global focada nessa questão de tendências e previsões em moda e também em casa de decoração. Foi uma iniciativa também que foi muito legal para a gente. A gente esteve presente no São Paulo Fashion Week, em 2015. A gente foi apoiadora oficial e a gente mobiliou a sala VIP do Fashion Week, que, inclusive, foi a sala onde a Gisele fez o discurso dela depois do último desfile da carreira dela. Mas não deixaram ir nesse dia. Minha mulher não quis que eu fosse. A gente tem focado muito em imprensa, em redes sociais, em drivar crescimento orgânico. Aqui já começa a ter um ponto que eu vou falar depois, que é justamente a sinergia entre os canais. Porque, realmente, em muitos casos, um mais um aqui é mais do que dois. A gente olha aqueles dois posts ali do lado direito, são os dois posts que mais tiveram likes no Instagram para a gente em 2015. E os dois posts são relacionados às nossas pop-ups. Então, você vê que um canal ali começa a ajudar o outro canal. A gente começou a investir em TV. Então, a gente fez a nossa primeira campanha publicitária a partir de metade do ano passado. Então, a gente teve na Globo, SBT, canais de TV paga. Queria mostrar aí para vocês o vídeo também. 260 livros de decoração, 309 revistas, um recorte, oito oficinas, três antiquários, dois espirros. 22 quilômetros batendo perna, cinco bolhas, uma lojinha no meio do nada. Tudo isso só para eu achar o sofá perfeito? Não. Tudo isso para você achar o sofá perfeito. Entre no West Wing e descubra tudo o que a gente encontrou para você. West Wing, o extraordinário mundo da sua casa. E o interessante é que mostra essa questão da curadoria. Foi um dos conceitos que a gente quis passar. Você vê aí um pouco essa bateção de perna, todo esse trabalho que, na verdade, a gente faz para achar o produto perfeito para a pessoa e colocar no nosso site. E a gente fez uma série de outras coisas. Vou passar mais rápido, porque também está acabando o tempo. Mas a gente apoiou o Detaste, imobiliou o Detaste, que é um show de TV com três chefes na GNT. Inclusive, a nova temporada está vindo agora de novo, e a gente vai estar lá presente de novo. A gente fez a mesma coisa com o The Fabulous Brasil, um programa da GNT também, recentemente, que é apresentado pela Gianna Albertoni. A gente criou um programa de RT e relacionamento com arquitetos, que chama Mentes Criativas. A gente tem mais de 2 mil arquitetos e decoradores inscritos. A gente está até tentando apelar para o olfato das pessoas. Então, a gente criou uma essência exclusiva à West Wing, em parceria com a Lamberger, que é uma grife francesa. Então, em resumo, a gente tenta endereçar todos aqueles pontos da jornada do cliente. Está presente em todos esses pontos, e a gente começa a ver uma sinergia muito interessante, que é difícil de medir. Então, para fazer isso aqui, você tem que ter um pouco de fé. Você tem uma ideia, hoje, mais de 50% do nosso investimento já não é em marketing de performance. Uma empresa que investia nos seus primeiros três anos, 98%. Então, você tem que ter um pouco de fé aqui, porque você não consegue medir muito. Mas eu queria mostrar um pouco para vocês alguns efeitos dessa sinergia entre canais. O primeiro é aqui do lado esquerdo, que é a sinergia entre as pop-ups e as redes sociais. Então, o que você vê no gráfico aqui é o número de likes no nosso perfil do Instagram, ao longo do tempo, e aquele pico enorme ali que vocês veem são o dia do lançamento da nossa primeira pop-up, no Cidade Jardim, e os dois, três dias subsequentes. Em dois dias, a gente teve mais likes do que nos 30 dias anteriores somados. Então, é um efeito muito interessante. A mesma coisa acontece também na questão de imprensa, de exposição na mídia. A gente vinha, numa média, até terceiro trimestre de 2014, de 50 menções na imprensa por mês. Menções orgânicas, que é PR, basicamente. Porque 4 de 2014, de novo, o lançamento da pop-up, a gente pula para 150. Então, multiplicou por três, de um trimestre para o outro. E, dali para frente, a gente seguiu crescendo, a gente lançou mais pop-up, a gente está numa média, mais recentemente, de 350 menções por semana. E tudo isso, obviamente, se traduz em pessoas conhecendo o West Wing, se cadastrando, entrando na página e comprando. Então, era isso que eu queria falar um pouco para vocês dessas sinergias. Talvez tenha mais um ponto que eu estou esquecendo aqui, que é importante. Sinergia entre pop-up e marketing online. Então, quando a gente olha para as vendas feitas nas nossas pop-ups, 75% dessas vendas são first-time buyers. Pessoas que nunca tinham comprado no West Wing. Quando a gente quebra esse número, a gente olha para ele um pouquinho mais, a gente vê que, desses 75%, 12% eram pessoas que se cadastraram ali na pop-up mesmo. Então, eles nem eram cadastrados no West Wing, foram na pop-up e se cadastraram. Mas quase 90% já eram cadastrados no West Wing. Alguns desde 2011, 2012. Mas nunca tinham feito a primeira compra. Foram fazer a primeira compra no final de 2014, 2015, quando a gente começou com essa estratégia. Então, aqui é um exemplo muito interessante dessa sinergia. Porque, na verdade, era investimento que a gente tinha feito nos primeiros três anos. Investimento de publicidade digital que não tinha virado dinheiro. A pessoa se cadastrou, ela engajava com o site, talvez até, mas ela nunca tinha comprado. E ao a gente oferecer a possibilidade dessa pessoa comprar em um outro canal onde ela se sente mais confortável, porque a gente sabe que ainda tem gente que não se sente confortável no online, você começa a conquistar um retorno sobre esse investimento. Então, pessoal, era isso. Queria apresentar para vocês hoje. Muito obrigado. Obrigada, André. Palmas, pessoal. Obrigada, André. 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 Obrigada, André.